Olá, gente. Boa tarde a todos. Bom domingo. Nós vamos começar a estudar aqui o livro de Ruth. O motivo pelo qual nós vamos estudar o livro de Ruth agora é porque estamos nos aproximando da festividade de Shavuot. Em Shavuot, que é a festa da entrega da Torá, muitas comunidades judaicas estudam esse livro, leem esse livro em Shavuot. Alguns motivos. Um deles é que a Ruth foi a bisavó de quem? Do rei Davi. E o rei Davi, que dia que ele nasceu e faleceu? Shavuot. Então, está ligado com o assunto de Shavuot, o livro de Ruth, até porque em Shavuot, na entrega da Torá, foi a conversão em massa do povo judeu. Antes da entrega da Torá, eles não eram considerados um povo judeu. Eles não tinham que cumprir as mitzvotas obrigatoriamente. Eles eram chamados de filhos de Israel, porque Israel também era o nome de Jacó. patriarca. Então, eles eram filhos de Israel, era uma tribo. E a classificação deles, de acordo com a lei judaica, com a Lachá, era de Benenor. Eles não eram assim. Eles não precisavam cumprir 613. Precisavam cumprir 7. Eles não tinham sido ordenados. Não tinham sido entregues à Torá. É claro que muitos deles cumpriam voluntariamente o restante. A tribo dos levitas, no Egito, eles mantiveram as tradições de Abraão, Isaac e Jacó. Eles cumpriam tudo, mas voluntariamente. A classificação da Lachá que eles tinham era Benenor. Na entrega da Torá, aconteceu, digamos, a conversão em massa do povo judeu ao judaísmo. É meio estranho falar, né? Convertendo os judeus para o judaísmo. Talvez a gente podia falar melhor, conversão em massa dos filhos de Israel para o judaísmo. Enfim. A partir de então, eles começaram a ser obrigados a guardar todos os 613 preceitos da Torá. A Ruth também foi uma convertida. Ela antes guardava 7. E no momento que ela se converteu, ela teve que guardar, então, 613. Então, existe uma conexão entre Ruth e a entrega da Torá, entre Shavuot. É por isso que muitas comunidades estudam e leem o livro de Ruth. A gente vai começar a estudar. Temos dois domingos até Shavuot. Então, não vamos conseguir acabar o livro todo até lá. A gente pode continuar depois, porque é uma história muito bonita, muito interessante, com muitos detalhes também. Tá bom? Eu trouxe aqui para vocês o texto. Não sei se todo mundo tem a apostila. Que não tem, pode pegar aqui. Todos têm? Todos têm. Então, vamos lá. O livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler e depois nós comentamos, tá bom? Nos dias em que os juízes governavam, havia fome na terra. Ele conta uma história aqui. Que isso aconteceu na época dos juízes. Qual foi a época dos juízes? Então, nós sabemos. O povo judeu entrou na terra de Israel. Teve a liderança de Josué, no primeiro momento. Depois dos juízes, vieram a época dos juízes. Tiveram os vários juízes. Até que surgiu, mais lá pra frente, o profeta Samuel e depois do profeta Samuel, o rei Davi. Então, entre Josué e o profeta Samuel foi a época dos juízes. Exatamente em que época dos juízes isso aconteceu? A gente pode fazer uma conta. Samuel, ele veio antes de Davi. Um pouquinho antes de Davi. Ele que ungiu o rei Davi como um rei. Ruth era bisavó do rei Davi. Então, a gente pode calcular umas três gerações antes do rei Davi. Digamos, se entre Josué e o rei Davi foram aproximadamente 400 anos, a gente pode falar em 300 e poucos anos depois do profeta, depois do Josué. Ok. E aconteceu que apareceu uma fome na terra de Israel. Não tinha comida. Tinha fome. E um homem de Bethlehem, que traduzem como Belém, que fica no território de Judá. Por quê? Quando Josué entrou na terra de Israel, ele dividiu a terra em 12 partes, em 12 áreas. Cada tribo recebeu sua parte. E Bethlehem, mais especificamente, ficava na região da tribo de Judá. E foi realmente lá que o rei Davi nasceu. Então, o rei Davi, ele era de Bethlehem, era de Belém. Ok. E um homem de Bethlehem, em Judá, com sua mulher e seus dois filhos, foi residir na terra dos Moabitas. O que aconteceu? Esse homem, nós vamos ver aqui no versículo 2. Deixa eu ler depois o documento. O nome do homem era Elimelech. O nome de sua esposa era Naomi. E seus dois filhos se chamavam Marlon e Kilion. Os efrateus de Bethlehem, em Judá. Chegaram à terra de Moab e ali permaneceram. O que aconteceu? Deixa eu explicar. Tinha fome. Então, toda hora batia alguém na porta do Elimelech, porque o Elimelech era uma pessoa extremamente rica, poderosa. Muito, muito dinheiro. Ele tinha o que comer, ele tinha reservas, ele tinha muita coisa. Então, alguém batia na porta, ele abria. A pessoa falava, olha, o Elimelech tem um pedaço de pão. Daqui a pouco, ele dava um pedaço de pão, batia outro. Tem um pouquinho de leite para as crianças. Fechava a porta, já vinha mais dois pedir. Não tem alguma coisa, algum vegetal, alguma coisa para comer. Isso, aquilo, carne, peixe. Chegou uma hora que o Elimelech não aguentou. Falou, não aguento mais essa petição o tempo inteiro batendo aqui em casa. Eu quero é paz, eu quero é sossego na minha vida. Chega de ajudar esses pobres. Toda hora fica um pedido aqui. Eu vou embora dessa terra aqui. Ele pegou, atravessou o Jordão e foi para a terra dos Moabitas. Onde é a terra dos Moabitas? Região da Jordânia, um pouco da Síria. Lá do leste do Jordão. Atravessou o Jordão e foi morar com os Moabitas. Por que ele escolheu os Moabitas? Então, eu explico aos sábios que ele tinha um certo tipo de, não afeição, mas ligação com os Moabitas no comportamento dele. Qual foi o comportamento dos Moabitas na época do deserto? Então, os judeus, quando eles estavam no deserto, os filhos de Israel, teve um trecho onde a Torá nos conta que Moisés queria atravessar a terra dos Moabitas para chegar no Jordão. E ele mandou um bilhete e falou, olha, podemos atravessar, nós queremos só atravessar, nós inclusive vamos comprar água de vocês, comprar comida de vocês, vocês não precisam ficar com medo. E eles resolveram, falaram não e saíram com armas para se defender os Moabitas, não deixaram eles passar. Alguém está pedindo paz, quer um pouco de água, um pouquinho de pão, deixa ele passar, seja anfitrião, dá um pouquinho de água para ele beber, água tem de montão, ficava ali perto do Jordão, eles tinham água ali do Jordão, não custava dinheiro, não, não quiseram dar água, não quiseram dar pão. Então, eles eram também, como a gente fala aqui no Brasil, mão de vaca, morrinhos, não queriam dar nem água de graça, não queriam dar. Então, esse Eliméler, ele tinha também um ponto em comum com esses Moabitas, ele também não queria dar comida para os pobres, ele tinha muito, não queria repartir aquele que ele tinha. Então, ele escolheu os Moabitas para morar, atravessou o Jordão e foi para lá. E seus dois filhos, se chamavam Marlon e Quilhão, acho que lemos disso já, então eles chegaram à terra de Moab e ali permaneceram, ficaram ali. O que aconteceu? Deus não gostou dessa atitude do Eliméler, nem um pouco. Ele tinha que ficar em Israel, ele tinha que ajudar os seus irmãos que estavam passando fome. Deus, está escrito, Deus sustenta o mundo inteiro com sua vontade, glória, o mundo inteiro. Ah, tinha fome em Israel, como assim? Sim, mas ele deu para o Eliméler a oportunidade de sustentar todo mundo. Ele deu o mérito, ele está sustentando todo mundo. A intenção de Deus era sustentar através do Eliméler, ele deu muito para o Eliméler, para ele sustentar todos os irmãos, mas não, ele não fez isso. Deus não gostou nada da atitude que ele teve. E o que aconteceu? Eliméler, marido de Naomi, morreu. Como assim? Eu não sabia que era o marido de Naomi? Ele falou no versículo anterior que era o marido de Naomi. Por que que a Torá volta e fala Eliméler, o marido de Naomi morreu? Então, aqui os sábios explicam que o marido dele morre, principalmente para a esposa, a esposa principalmente para o marido. As crianças, cada uma toma o seu rumo, constrói sua vida, mas o marido, quando morre, para a esposa é o pior, ela é aquela que mais sofre. A mesma coisa vice-versa, quando a esposa falece, o que mais sofre é o marido. Os filhos perdem, mamãe, isso é muito duro. Mas cada um segue o seu caminho, cada um segue o seu rumo, constrói suas casas. Assim também, Jacó, quando ele perdeu Raquel, o que ele falou para José, lá na frente? Meta a lairahel baderer. A Raquel morreu para mim, principalmente para ele. Os outros filhos continuaram suas vidas. Então, a Naomi morreu, desculpa, o Elimeler morreu, marido de Naomi, e ela ficou com seus dois filhos. Versículo 4. Casaram-se com mulheres moabitas. O que acontece é o seguinte, eles pecaram. Um judeu, ele tem que casar com uma mulher judia, em primeiro lugar. E aqui, eles estavam numa terra estranha, casaram com mulheres moabitas. De um lado, isso expressa também, esse versículo, não somente o pecado dos dois, mas expressa também a grandeza do Elimeler, quanto ele era rico e poderoso. Por quê? Ele era um gringo, um estranho, uma pessoa de um outro povo. E ele casou com duas, ele pegou duas noras, e falaram os sábios que essas duas noras, elas eram filhas ou descendentes do rei dos moabitas. Do Eglon, rei de Moab. Eglon era um dos reis Moab. Ele foi morto pelo Yehuda Ben-Gera, um dos juízes. na frente do Eglon, o Eglon era muito gordo. Ele falou para o Eglon, o rei de Moab, eu tenho a palavra de Deus para você. Ele se levantou, ele tirou então com a mão esquerda a espada da banha direita e enfiou na barriga do Eglon, matou o Eglon. E essas duas eram descendentes do Eglon. Então elas casaram com pessoas do povo que mataram o avô delas, o tataraúbis, o avô delas, eram descendentes dele. Por quê? Porque esses dois eram filhos do Elimeler, que era um homem extremamente poderoso, muito, muito rico, muito famoso, muitas posses. Então, resolveram casar. Qual era o nome das duas? Ele continua o versículo e fala, uma chamada Orpá e outra Ruth. E viveram ali cerca de dez anos. Por dez anos eles continuaram vivendo por ali. Depois, depois desses dez anos, esses dois, Marlon e Eglon, também morreram. Deus castigou eles também. Eles fizeram algo que desagradou a Deus. Morreram. Então a mulher ficou sem seus dois filhos e sem o seu marido. A Naomi ficou só. E o que aconteceu nesses dias? Versículo 6. Ela partiu com suas noras para voltar da terra de Moab. Pois na terra de Moab ela tinha ouvido que o Senhor havia lembrado de seu povo e lhes dado comida. Chegou um boato, chegou notícias na terra de Moab que Israel agora tem comida. Acabou a fome. Tem lá trigo, civada, cereal. Tem que comer lá. Deus lembrou do seu povo. Deus lembrou da sua terra. E ela agora estava sozinha, numa terra estranha, que não era do povo dela, somente com as suas duas noras, e ela virou para as duas e ela falou o seguinte, sete, acompanhada de suas duas noras, ela deixou o lugar onde morava e puseram-se no caminho de volta à terra de Judá. Ela começou a andar em direção à terra de Judá, em direção a Israel. as duas noras acompanharam ela também. Elas foram acompanhando. Mas Naomi disse às duas noras, voltem cada uma para a casa de sua mãe, que o Eterno seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os mortos e comigo. Ela agradeceu às duas, falou, vocês foram duas noras exemplares, cuidaram dos meus filhos, vocês foram bondosas com os meus filhos, mas chegou o momento de eu partir. Volte para a casa da sua mãe, volte para o palácio de onde vocês vieram, vocês são princesas, não há mais motivo para vocês continuarem comigo. E abençoe elas, que Deus seja bondoso e agracie elas, como elas agraciaram e foram bondosas com os filhos dela também. 9. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança na casa de um marido. Abençoa que elas casassem novamente, que encontrasse segurança com o marido. E ela deu-lhes um beijo de despedida. A Naomi beijou cada uma das duas, despediu, e o que aconteceu? Elas começaram a chorar. Elas queriam voltar com a Naomi. Elas gostavam da Naomi. Assim, uma ligação com a Naomi. E elas disseram para a Naomi, não, nós voltaremos com você para o seu povo, nós vamos para ajudar com você, vamos largar aqui a casa do nosso pai. Vamos largar aqui o palácio, vamos voltar com você para o seu povo, nós queremos ir para Israel. E aí, continua o diálogo. O livro conta que Naomi respondeu, voltem minhas filhas, porque vocês deveriam ir comigo. Tenho mais filhos em meu corpo que possam ser maridos para vocês. voltem minhas filhas, porque eu estou velha demais para me casar. A Naomi falou, eu já tenho uma certa idade, eu não tenho mais como casar, eu não vou mais casar, não quero mais casar. E mesmo se eu casasse, mesmo se eu achasse que havia esperança para mim encontrar um bom marido, mesmo que eu casasse, esta noite, tivesse filhos, vocês esperariam que eles crescessem? Veja, mesmo que eu tivesse filhos hoje, engravidasse, vocês vão esperar 20 anos para casar com os meus descendentes? Vocês, por causa deles, excluiriam-se do casamento? Ficariam esperando 20 anos para casar com as crianças, no mínimo? Ah não, minhas filhas, minha sorte é muito mais amarga do que a sua, pois a mão do senhor me golpeou. Ela estava quebrada, ela perdeu dois filhos e um marido. Elas voltaram a chorar, e as duas choraram. E Orfá deu um beijo de despedida na sogra. Ela chorou junto com a sogra. Deu um beijo de despedida, e ela falou, vou voltar para o meu pai. Vou voltar para o palácio, vou voltar para o meu povo. Mas Ruth agarrou-se a ela. A Ruth agarrou-se a ela e falou, não, eu não vou voltar. O que a Ruth respondeu? A famosa frase. Então ela disse, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e seus deuses. A Naomi falou para Ruth, sua cunhada está voltando. Vá a seguir sua cunhada, vai com ela. Por que você quer vir comigo? Mas Ruth respondeu, não me incite a deixá-la, a voltar atrás e não a seguir. Para onde quer que eu vá, para onde quer que você vá, eu irei. Onde quer que você se hospede, eu me hospedarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultado. Assim e muito mais o Senhor me faça, se alguma coisa além da morte me separar de você. Então aqui, tem uma coisa muito interessante, que a gente vê a atitude das duas. A Orpá, ela beijou a sogra e foi embora, enquanto que a Ruth, ela abraçou e continuou. O Midrash conta que a Orpá, o Midrash conta que a Orpá, por sua vez, ela saiu revoltada, ela saiu angustiada, ela saiu amargurada, com algum sentimento, e naquela noite, ela deitou com mil, com cem homens, naquela noite, cem homens. E ela engravidou, e nasceu para ela quatro filhos depois, quer dizer, nasceu um, mas depois mais três. E um desses filhos se chamava Golias. Assim conta. Esse Golias, ele foi aquele que por durante quarenta dias, ele desafiou o povo judeu de manhã e de noite contra o Talmud. Ele acordava de manhã, e acordava, quando era de manhã cedo, ele vinha lá para a fronteira, isso aconteceu na cidade de Beit Shemesh, em Israel, fica próximo hoje de Jerusalém, vinte e vinte e cinco minutos de viagem, fiz agora essa viagem semana passada, meus pais moram em Beit Shemesh, eu estava na casa do meu pai, tem uma varanda, e você vê uma vista bonita, tem uma colina, e aí minha mãe me contou para mim que depois daquela colina foi lá que foi a batalha do Davi com Golias. Eles têm lá, a arqueologia descobriu, foi justamente ali em Beit Shemesh, num vale. E o Golias acordava de manhã cedo, de manhã e de noite, durante quarenta dias, e ele desafiava o povo judeu, chamava eles de cachorros, de covardes, desafiava alguém para fazer guerra contra ele, ficava blasfemando e amaldiçoando o Deus de Israel ali. Quarenta dias e quarenta noites ele fez isso, quarenta dias e quarenta noites. Por que que ele fez quarenta dias e quarenta noites? Tem um outro midrash que conta que a Orpah, a mãe dele, quando se despediu da Naomi, ela deu quarenta passos. Ela acompanhou ela em direção a Judá e deu quarenta passos. E pelo mérito, digamos, desses quarenta passos, ela teve um filho que durante quarenta dias e quarenta noites desafiou o povo judeu. Bom, preciso entender isso um pouquinho melhor, qual a ligação de uma coisa com a outra. Nós vamos chegar lá. Tem um outro midrash que conta também que quando ela abraçou, quando ela chorou junto com a Naomi, a Orpah, ela derramou quatro lágrimas. E pelo mérito dessas quatro lágrimas, ela teve quatro filhos, quatro gigantes, um deles era o Golias. Boa, pode, deixa eu acolhendo. Bom, fala o midrash, a pergunta é que a gente fez, por que que pelo mérito dos quarenta passos, ele pôde desafiar os judeus quarenta dias? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, para a gente tentar explicar, é o seguinte, nós sabemos que a Ruth, ela teve um filho chamado de Oved, Oved teve um filho chamado Ishai, que se traduz como Gessé, correto? E Ishai teve um filho chamado Davido. Então, Golias, ele era tio avô do Davi, ele tinha um parentesco, porque a Orpah e a Ruth eram irmãs, filhas do, eram filhas do rei, descendentes do Eglon, mas elas duas eram princesas, filhas do rei, e, sendo assim, Davi, o Golias era tio avô do rei Davi, e falaram os sábios que vai vir, assim fala o Talmud, tratar de sotar, vai vir os filhos da beijoqueira e vão cair na mão dos filhos daquela que se grudou, da gru, daquela que se gruda, não sei como é, se tem um termo em português, da grudada, os filhos da beijoqueira vão cair na mão da grudada, como assim? A beijoqueira era a Orpá, ela beijou a sogra e foi embora, derramou quatro lágrimas, beijou e foi embora. Já a grudada era a Ruth, que ela grudou e não quis sair, não quis sair. Maral, ele explica o seguinte, Maral de Praga, ele explica no livro dele, que quando ela, se ela não tivesse beijado, a gente poderia entender. Agora, isso que ela beijou, a Orpá, mostra que ela tinha uma conexão também com a sogra. Ela tinha uma ligação. Na linguagem do Maral, um beijo é um pouquinho de grudar também. Não é tanto se conectar tão forte com a outra que se conectou, a Ruth, mas o beijo mostra também uma ligação, uma conexão, uma junção, algo em comum. E o que acontece aqui, gente? Acontece o seguinte, que a Ruth, do seu lado, como a gente leu, ela tinha uma conexão muito forte. Como a gente pode ler, o Erashe, ele traz aqui, no versículo 16, a gente aprende da resposta da Ruth, qual foi a contestação, o diálogo que a Naomi teve com ela. A Ruth falou para ela, não me insite a deixá-la. A Naomi estava insistindo para ela voltar. Falou, não me insisti a voltar atrás e não o seguir. para onde quer que você vá, eu irei. A Ruth, aliás, a Naomi virou para a Ruth e falou, você quer abraçar o judaísmo? Saiba que o judaísmo não é só ralar na sexta-feira-noite, não é só o kidush, não é só o gifil tefish, não é somente o tchulam de Shabbat, a beleza das histórias, a sabedoria da Torá, a doçura dos midrashim, não é somente a beleza da família, o judaísmo não é somente você comer maçã com mel em Yenosh Hashanah ou comer comidas de leite em Shavuot ou coisas desse gênero. O judaísmo ele tem também limitações, o judaísmo ele tem também muitas regras, ele exige de você muito compromisso também. E ela começou a detalhar alguns dos compromissos que você tem. por exemplo, onde eu quero que você vá eu irei. Essa é a resposta da Ruth. Ela falou a Naomi para a Ruth, saiba que no Shabbat uma pessoa não pode sair da cidade por mais de dois mil metros, mais de um quilômetro, aliás, mais de um quilômetro. Ela não pode atravessar, se você mora em uma aldeia, você não pode sair de lá no Shabbat inteiro. Chama-se Tukum Shabbat. E aí ela respondeu, onde você vá eu irei, não tem problema. Onde você vai eu irei. E ela trouxe para ela todas as leis de Shabbat. Você não vai poder carregar um objeto na rua se você se converter. Você não vai poder sair com a RG na sua bolsa com a chave de casa na rua. Não pode carregar, transportar algum objeto público na rua se você se converter. Você não vai poder tomar um banho quente, você não vai poder comer, cozinhar, não vai poder ligar o microondas, o celular, o computador, o carro, aquela época não tinha. Mas todas as facilidades, que você gostaria de ter no Shabbat, você não pode, não vai poder escrever, não vai poder trabalhar, não vai poder mexer em dinheiro, não vai poder plantar, semear, colher e várias outras coisas. Você vai estar limitada. Ela falou, onde você vai eu irei. Tem problema. Onde quer que você se expede eu me hospedarei. A Ruth virou para ela e falou, eu tenho outro problema. Tem problema de irruto. Uma mulher não pode ficar sozinha numa casa com um homem, a não ser o seu marido. Então, ela não pode. Então, se você se converte, você não vai poder ficar na mesma casa que seu pai, por exemplo, trancada você e ele. Fechada? Não pode. A verdade é que uma filha pode ficar com o pai, pela lei judaica, porém, quando se converte, aí não. Ela não poderia. Ou se só tivesse filhos, ela não poderia ficar trancada na mesma casa com o filho. Por exemplo, não pode dormir da noite se só está ali o filho em casa, tem que ir para um hotel ou coisa do gênero. E ela trouxe, então, algumas leis. Algumas leis. Ela falou, onde quer que você se expede, eu me hospedarei. O teu povo será meu povo. O teu Deus ou meu Deus? Ela começou a explicar para ela o assunto de idolatria. Então, ela falou, teu povo será meu povo. Tem 613, não são só sete. Teu povo será meu povo. Quando você morrer, eu morrerei. Ela começou a explicar as leis que são pena capital. Se você fizer isso, é pena de morte. Tem o sinédrio. Eles podem julgar, podem te apedrejar, podem te enforcar, podem te isso e aquilo. Existem 4 leis, 4 formas de aplicar a pena capital. Ela falou, onde você morrer, eu morrerei. E ali serei sepultado. Ela falou que quando morrem, uma pessoa, o tribunal mata. Tem dois tipos de túmulos. Um túmulo que a gente coloca aqueles que foram apedrejados e enfocados e outro túmulo, aqueles que foram queimados e decapitados. Ela falou, lá eu serei enterrada também. E assim por diante. Então ela insistiu muito. A Naomi falou, então vem. E a outra voltou. Então a Ruth abraçou, a Ruth grudou e a Naomi, desculpa, a Ruth grudou na Naomi e a Orpá chorou e foi embora. Falaram, sabe isso? Vão vir os filhos da chorona e vão cair na mão da grudada, dos filhos da grudada. Isso que aconteceu? O Goliath, que era o filho da chorona, filho da Orpá, ele caiu na mão do Davi, que era o filho, era o descendente da grudada, que era a Ruth. Mas o que aconteceu aqui, gente? Vamos ver. Vamos analisar. O Maral, ele fala o seguinte, que choro demonstra um certo tipo de conexão também. A Orpá, ela viveu 10 anos junto com a sogra. E a sogra Naomi, Naomi em hebraico, vem da palavra Naim. Naim significa agradável. Ela era uma mulher muito agradável, muito boa, as pessoas gostavam dela, muito simpática, muito atenciosa, muito carismática. Naomi era mulher agradável. E ela foi uma ótima sogra, ela gostava das noras, elas abraçaram e beijaram a sogra quando ela ia embora, elas queriam ir com a sogra. É difícil achar, às vezes, o sogra, o pessoal fala de sogra. A Naomi era diferente. Eu não posso falar, a minha sogra também é muito boazinha, apesar de que eu vejo ela assim uma vez a cada dois anos, ela mora em Israel. Mas, elas tiveram uma vivência judaica muito forte na casa da sogra. Eles faziam toda sexta-feira ralar com a sogra, cantavam músicas, era gostoso. Não era? Sexta-feira chegava, tinha aquele banquete, sentavam e cantavam músicas e melodias, elas aprenderam. Chegava a Pesach, elas cozinhavam, faziam o que eu fiz, faziam o Rém, faziam todas as comidas, o Yuh. Chegava a Rosh Hashanah, tinha o Knetla, tinha isso, tinha aquilo, tinha as comidas tradicionais. e era muito gostoso, era bom, elas sentiam um gosto bom daquilo tudo, sentiam um gosto bom daquilo tudo. A Orpah também, ela tinha essa, porém, ela não estava disposta a se comprometer até o ponto que a Ruth estava. Ela não sabia, ela sabia, aliás, quando a Naomi mostrou para ela todas as limitações que ela teria, ela falou, não é para mim, eu não vou conseguir isso tudo. É um compromisso muito além da minha capacidade, para a minha vida inteira. Então, ela voltou. Mas quando ela voltou, gente, ela não voltou numa boa, porque ela estava dividida dentro dela. De um lado, ela via a beleza, de um lado, ela via a sabedoria da Torá. Marlon, Kilion, os maridos, o cunhado, sentavam, contavam histórias da Torá, Midrashim, revelavam os segredos, da Torá, Hassidut e Kabbalah, mostravam a beleza que estava embutida dentro de todos os versículos, aquilo atraía elas, atraía ela, ela criou uma conexão com aquilo, ela gostava daquilo. De outro lado, ela não conseguiria tudo, então aquilo criou dentro dela uma ambivalência, criou dentro dela um conflito. se naquela época eu te dessem para ela a opção, pertence a uma comunidade breinor, talvez ela ia se acalmar, falou, posso estar junto, posso estar perto, eu não tenho todas essas obrigações, posso estar aqui junto, aprendendo, estudando, comendo, comemorando, e não tenho tantas as coisas que eu não, mas não deram essa opção para ela, ela foi embora para os Moabitas, voltou para a terra do pai dela, para a casa do pai dela, como a Naomi falou, volte para os seus deuses, voltou para a idolatria dela, e aquilo incomodava ela, porque ela já sabia da verdade, e ela não conseguia morar de um lado com aqueles caras idólatras, um povo idólatra, e ela sentia de um lado um peixe fora d'água, porque ela não conseguia se encontrar dentro de um contexto, ela não tinha uma comunidade, ela não tinha rabino, ela não tinha a Torá, mas para estudar, onde ela tinha tudo indo embora, ela voltou com um certo conflito interno, e é por isso que naquela noite para esquecer isso ela deitou com 100 homens, ela falou, tem que arrancar a Torá de dentro de mim, ela não conseguia se colocar de uma forma neutra, de uma forma indiferente aquilo tudo, eu preciso arrancar a Torá de dentro de mim, eu preciso tirar isso, e ela foi fazer o oposto, foi e deitou com 100 homens para tentar arrancar a Torá de dentro dela, foi isso que ela fez, e aí nasceu Golias, Golias, o que ele fez? Ele seguiu os passos da mãe, sabe, dizem que aquilo que a gente tem dentro de nós, oculto, os filhos revelam, se você, dentro de você, você tem um amor grande a Deus, seu filho vai também mostrar isso para todo mundo, e se você lá dentro você tem, você faz as coisas externamente, mas internamente você, a pessoa é uma pessoa depravada, uma pessoa ruim, pessoa má, pessoa não retificada, o filho vai revelar a mesma coisa, quando Jacó foi falecer, ele juntou os 12 filhos e falou, filhos, me diga uma coisa, eu tive um irmão chamado Exaú, meu pai teve dois filhos, eu e Exaú, eu andei no caminho certo, mas meu irmão Exaú foi para o caminho errado, meu avô, Abrão, teve dois filhos, Isaac e meu tio Ismael, Isaac, meu pai, andou no caminho certo, Ismael foi para o caminho errado, eu tive 12, 12 filhos, eu quero saber de vocês agora antes de eu falecer, vocês estão no meu caminho, vocês estão no caminho certo, ou tem alguém de vocês no coração que está desviando do caminho, eu quero saber, falem, e aí os 12 voltaram para o pai e falaram, Shema Israel, escuta Israel, o nome de Jacó era Israel também, foi mudado pelo anjo, escuta Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um, fala o Midrash, que eles falaram, pai, assim como no seu coração só tem um, no nosso coração também tem um, o Rebe pergunta, não foi isso que o pai perguntou, o pai não perguntou o que tem no coração dele, o pai sabia o que ele tem no coração, o pai queria saber o que tem no coração dos filhos, porque que os filhos receberam, assim como no seu coração tem um, no nosso coração também tem um, então o Rebe explica aqui, isso é um motivo, qual o motivo que só tem um no coração deles, porque no coração do pai só tem um, como no coração da Orpá tinha essa revolta interna, esse conflito interno, o Golias também pegou o mesmo conflito interno da mãe, e por 40 dias então ele amaldiçoou Deus, ele blasfemou, ele confrontou o povo de Israel 40 dias, e por que de manhã e de noite ele fez isso? Porque tem uma mitzvah da Torá muito importante, que os judeus precisam fazer todo dia, de manhã falar o Shema Yisrael, de manhã, Shema Yisrael de noite, de manhã é preciso falar até a terceira hora do dia, depois já não vale mais, então o judeu não pode acordar até depois das nove horas, senão ele já perdeu uma mitzvah, mesmo vai dormir tarde, bota o despertador para acordar cedo, se quiser dorme mais um pouco depois, mas precisa acordar para falar o Shema Yisrael na hora, e de noite também, então ele foi de manhã e de noite para impedir que os judeus rezassem, o Golias, ele tinha essa revolta dentro dele, que ele herdou da Orpá, da mãe dele, então essa é a história, essa é a história, gente, vamos parar por aqui hoje, vamos, se Deus quiser, continuando as próximas aulas.